Sr. Presidente, senhores deputados, queria, nesse momento, terminamos a votação da MP do Mais Médicos. Primeiro me referir a própria MP, dizer que a votação do Partido Socialismo e Liberdade a favor não foi feita sem grandes ressalvas. Esse programa é um programa pontual, esse programa é um programa limitado, não estruturante, um programa que só seria transformador, revolucionário, se nós tivéssemos que enfrentar claramente o subfinanciamento da saúde no nosso país. Isso não é enfrentado, é os 10% da receita líquida para a saúde pública. Isso sim, que o país só gasta 4% do PIB, na verdade, com saúde. Ou seja, nós temos que responder a muito mais. Segundo, enfrentar o setor privado da saúde. É o contrário. Só 42% da verba é estatal do SUS, enquanto que numa Inglaterra, Portugal é 80% estatal a verba. E é por isso que lá funciona o sistema universal, que aqui 60% são desviados para o setor privado. E é por isso que existem 50 milhões de pessoas em planos de saúde. Mas nós não poderíamos deixar de considerar outras questões, mesmo com críticas à precarização do trabalho, a falta de uma carreira para os médicos e assim por diante, nós não poderíamos deixar de dizer que faltam médicos. Faltam médicos nas periferias, faltam médicos nos rincões, porque houve toda uma inversão de valores na formação médica, na lógica da medicalização, na lógica da indústria farmacêutica pesada, na lógica da especialização e não da atenção básica, em que o médico pode resolver 80%, 90% dos casos de saúde, tratando com saneamento básico, tendo um médico lá e um exame de sangue ou de urina. E nós sabemos que isso pode ser feito, e pode ser feito com aqueles que querem ir lá longe, que querem ir na periferia. E é por isso que nós condenamos publicamente, senhor presidente, a xenofobia, o racismo, o preconceito que se estabeleceu contra os médicos estrangeiros, e particularmente contra os cubanos, talvez os melhores médicos mais dedicados do mundo. Porque tem experiência em mais de 20 países da África, da América Latina e da Ásia, com formação de 10 a 20 anos nas frentes de trabalho, lá adiante, em condições precárias. Ninguém condena os médicos sem fronteiras que pedem recursos na TV para combater as péssimas condições de saúde na África. Quando se trata de Cuba, então tem o preconceito. Pelo contrário, são os melhores médicos formados na fronteira real da pobreza, do subdesenvolvimento. Por isso, são muito bem-vindos. E, finalmente, senhor presidente, nós queríamos, sim, deixar a nossa posição em relação a essa proposta de introduzir o exame da ordem dos advogados no Brasil como um contrabando no Mais Médicos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se os médicos passaram pelo Revalida com o exame de proficiência que deve abranger todas as profissões ou não. Ou não, aqui, esta matéria não é nem um jabuti colocado em árvore. Isso aqui é uma tartaruga das Ilhas Galápagos. Darwin ficaria chocado com essa matéria no meio dessa medida provisória. E mais do que nunca, eu digo a vocês, se a comissão mista não viu, o plenário viu. E o plenário é que é soberano para decidir essa questão. Então, o plenário tinha soberania para decidir essa questão. E digo mais, se quiser tratar seriamente as fábricas de diplomas no Brasil, que é isso que está aqui atrás, onde se formam advogados em verdadeiros baracanãs com 500 alunos em sala de aula, nós devemos entender que o exame de proficiência, ele pode ser necessário ou não, mas só se nós garantirmos que o Estado brasileiro tenha condições de fiscalizar. Pela hora, presidente. Só para concluir, se as escolas que funcionam no Brasil não deveriam nem passar pelo ENAD, não deveriam passar por nenhum exame de proficiência. Se a universidade é reconhecida, fiscalizada, avaliada pelo Ministério da Educação, então ela libera profissionais para o serviço público e para a sociedade, para o trabalho profissional. O que acontece é que as universidades estão privatizadas, viraram um grande negócio, viraram um negócio lucrativo, e então se coloca exames de proficiência, como é o da OAB em particular, acaba se discutindo também reserva de mercado. Para fazer esse debate seriamente, não é no meio da medida provisória dos médicos, é discutindo educação aqui no plenário. Obrigado, presidente.